Vamos ouvir Paulo Guedes. Você se torna um liberal ao longo de muitas décadas. Fazer um socialista leva cinco minutos, porque tem um bom coração, querer ajudar os outros, isso está nas grandes religiões, isso está na solidariedade, na fraternidade, nós nascemos assim. O liberalismo já é uma coisa intelectualmente mais sofisticada. Você tem que compreender que, às vezes, você precisa justamente reforçar a liberdade pessoal de empreender, a liberdade de ter uma opinião diferente da tribo, para você inovar. Então, é uma coisa mais difícil, é mais lenta, é um amadurecimento mais lento. Não é coincidência que os maiores liberais foram, quando jovens eram também socialistas, e foram se aprofundando intelectualmente, estudando mais, e percebendo essa conquista da civilização humana, que é justamente a liberdade de empreender, de ter uma opinião diferente. E boa parte da humanidade ainda vive administrada sob o regime de totalidade. Então, isso é uma reflexão para nós.